Carlitos Tevez, Roger, Giovanni, Ricardinho, num clássico com tantas estrelas, acredite, o árbitro foi a figura principal. Este é Kleber Wellington Abade, tranquilo antes do jogo, com medo e protegido pela polícia depois. E olha que este Santos e Corinthians poderia ter entrado para a história de outra forma. Poderia ser a noite de Cláudio Pitbull, que recebe passe de Giovanni e abre o placar. Poderia ser a noite de Betão, que aproveita o cruzamento de Coelho e vibra muito ao marcar seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. O gol é importante, quando nós empatamos a partida, nós ainda não vencemos, vamos procurar manter esse trabalho para conseguir fazer mais gols. Poderia ser uma noite sem reclamações, mas não foi. Os Santistas pedem pênalti de Wendel em Giovanni. Os corintianos não acreditam quando o árbitro não marca este pênalti do goleiro Saulo no atacante Nilmar. Veja de novo. Poderia ter sido uma noite melhor para Luizão, que entra no lugar de Cláudio Pitbull, mas um minuto depois tenta, com duas cotoveladas, se livrar da marcação de Wendel e é expulso. Poderia ser a noite do Santos, que mesmo com o jogador a menos, faz 2 a 1 nesta cabeçada de Luciano Henrique. Ou a noite de Nilmar, que aproveita o rebote de Saulo e empata novamente. Nilmar ainda tem a chance para garantir a vitória corintiana. Ricardinho, a Santista. Mas como a estrela da noite está vestida de amarelo, o jogo é decidido num lance polêmico. Carlos Alberto acerta a trave de Saulo. Na sequência, Kleber Wellington Abade marca a pênalti de Zé Elias em Nilmar. Eu fui deslocado mesmo, eu senti o jogador me deslocando e não foi tão pênalti como o outro que a torcida viu. Carlos Alberto cobra e faz. Corinthians 3 a 2. A revolta de Giovani, que chuta a bola para as arquibancadas, parece contagiar a torcida. Os Santistas aplaudem ironicamente o árbitro Kleber Wellington Abade, que ainda vê o goleiro Saulo agredir Carlos Alberto. Os dois discutem, mas só o jogador do Corinthians é expulso. O pior vem depois, com vários torcedores e alguns dirigentes do Santos invadindo o gramado. Confusão total e o jogo é paralisado. Olha, eu joguei aqui quatro anos e nunca vi a torcida ter esse tipo de comportamento. Para continuar tem que dar a garantia da integridade física dos atletas que estão em campo. Infelizmente, no momento parece que não é possível. Nós vamos fazer de tudo para nunca mais jogar na Vila Belmiro, porque não tem cabimento fazer jogo na Vila Belmiro um clássico. A confusão continua e Kleber Wellington Abade decide terminar a partida. Fazer o jogo de novo. A culpa é essa. A torcida, infelizmente, ela é passional. Ela não aceita esse tipo de coisa. Então, o culpado disso daí, não é o juiz que deu o pênalti que não foi o culpado, é quem remarcou o jogo. Protestos de um lado, festa do outro. A torcida corintiana comemora, porque o time vai a 62 pontos. Agora, está a seis pontos do Goiás, segundo colocado, e muito mais perto do título brasileiro. Imagens de um Santos e Corinthians que vai entrar para a história. Infelizmente, assim, de forma lamentável.